Fala aí galera, aqui tá falando o Leo nesse vídeo, hoje estou lembrando pra vocês uma gameplay de Dragon Balls do Dukan Battle E dessa vez o pessoal vamos estar batendo aqui o estágio do Super Battle Road da categoria Shadow Dragon Então trazendo aí mais um estágiozinho dos novos aí do Battle Road E o Shadow Dragon que é um time que eu tenho bastante confiança, uma das minhas melhores categorias Então foi um time aí que eu tinha quase certeza de que conseguiria estar concluindo E se confirmou logo de primeira, conseguir estar batendo sem nenhuma dificuldade É claro, com um pouquinho de dificuldade, mas sem muita confusão Então em relação a esse time, vocês viram ali no começo, o time Shadow Dragon não tem muito pra onde fugir Ou você tem aquelas opções, ou infelizmente você não consegue estar montando o time ideal Então no meu caso aí, só me falta o Goku Full Power né O Goku Super Saiyan 4 Full Power que infelizmente eu não adquiri ele Mas eu digo pra vocês que não é fundamental, é claro que ele ajuda muito Vai ser muito importante, vai dar muito dano Vai estar linkando super bem com os outros Super Saiyan 4 E também pode estar desviando de super ataques inimigos Mas ele não é extremamente fundamental Os outros aí são bem importantes também E aí com a ausência dele, acabei colocando o Tranks, o STR, só pra completar Mas digo pra vocês que os principais desse time, é claro, o Omega Não só por ser o líder, mas como unidade, como personagem mesmo E o Super Saiyan 4, seja o Godita e Vegeta Ou até mesmo o Goku, caso você venha a estar utilizando ele Então esses são os cards aí, primordiais né, pro sucesso Aí né, pra conclusão desse evento Destaque claro pro Omega né, que além de ser o líder Ele é um cara que ajuda demais né, por vários fatores Ele dá muito dano, defende muito bem Ele também reduz o ataque e defesa dos inimigos Ele reduz em 20% o ataque e defesa de todos os inimigos Isso aliado com os itens né, tanto de redução de dano Quanto de aumento de defesa, auxilia demais né Faz com que você tome muito menos dano E não ocorra tanto perigo Então, outro ponto também, é fundamental que você deixe o Omega na rotação Ele é importantíssimo que fique aí na rotação Principalmente ao lado dos Super Saiyan 4 Tá, pode ser como eu falei, Godita, Vegeta ou Goku Fica aí a sua escolha né, e vai depender também da duplicatas né Os cards que forem mais fortes né, e mais interessantes Pra estarem sendo mantidos na rotação Mas, no meu caso, já ficou bem claro desde o início né Vegeta e Omega e Godita e Omega Essas seriam as rotações Claro que, é, Godita com Vegeta, ele ficaria muito melhor Mas é fundamental que o Omega fique na rotação Por conta desses motivos que eu falei pra vocês né Ele, é, tá reduzindo o ataque e defesa dos inimigos Principalmente o ataque né Que aí vai, é, te permitir tomar muito menos dano né E vai te deixar numa posição aí muito mais segura E aí, é, de resto Nós temos o Super Saiyan 4 né Que são bem importantes É, principalmente o Godita tá Por ele, é, ser um pouco mais forte que os outros E poder tá desviando dos super ataques com mais facilidade Então, é, é um card primordial Se você não tiver ele, vai ficar muito difícil de tá concluindo esse estágio Então, é, é um ponto básico aí E, é, no meu caso, tendo ele 100% Claro que ajudou muito né Aí, vocês viram logo no início Que eu ataquei o inimigo a GL E já levou mais da metade da vida dele Só numa paulada Então, é, nesse ponto ele também ajuda demais E consegue defender bem né Após ele tá soltando o seu super ataque Então, é um card aí, muito importante E o Vegeta é um personagem que naturalmente defende bem né Mas claro que no Battle Road Conceitos de defesa né E defender são bem diferentes do que em outras situações Mas, é, é um cara que foi muito importante E também pode estar desviando de um super ataque ou outro né Claro que a chance é um pouco menor Mas, pode estar ocorrendo né E se acontecer, vai ser muito bom E aí, pra completar Nós temos o Sincheron né Que é um card que liga muito bem com o Omega No meu caso, eu tenho ele com duas duplicatas Então, também ajudou demais Tá, foi uma opção aí ofensiva né Muito bacana E, quando junta ele com o Omega É só alegria né pessoal Ativa a maioria dos links, quase todos Pra ser exato E, e o poder dele vai lá nas alturas Ali, o que eu falei do Vegeta né Infelizmente não desviou Tomei uma porrada muito grande Mas, é, é complicado também Essa questão de sorte né pessoal Tá, contando com desvio Né, contando com adicionais Que foi o que aconteceu aí com o Omega né Então, por um lado ele não desviou Mas, por outro, o Omega Mandou aí um ataque adicional Que deu um dano aí Enorme ao inimigo Então, foi uma ajuda aí Muito bacana E, é, nesse ponto Eu pensei, pô Eu não tava querendo usar item aqui velho Se eu pudesse poupar um item seria fantástico E aí decido arriscar né Fico pensando e tal Mas decido arriscar E, felizmente, dá certo né Acabo tendo sucesso aí E não preciso tá gastando um item Somente aí na próxima batalha E, é, só pra completar o time Nós temos a Pan, né Que é o suporte, assim O melhor suporte pra essa categoria Um card aí fundamental E também ajuda muito Tá, esse, esse aumento de defesa Que ela dá aí na passiva É primordial No caso dessa rotação aí Eu acho que não ativou Por causa da vida, né Ela tem uma restrição aí de vida Tem que tá com 30% ou acima E aí, infelizmente Ela não ativou a passiva Se tivesse ativado Já teria levado esse maluco aí Mas, é, no próximo turno aí Fiquei bem feliz porque Ele não atacou logo no início, né Porque senão teria que gastar Em mais um item É, fatalmente Então, foi uma questão de sorte também, né Não tá tomando ataque Logo de cara E a gente consegue finalizar E tem também o Tranks ali, né O Tranks foi só pra completar time Tá, eu poderia trazer também Outro suporte Que é o Goku Super Saiyan 3 Mas, é Achei legal o Tranks Porque é um card Que dá um dano legal, né E ainda mais pelo meu Ter duas duplicatas E por ser um card STR, né Não tem nenhum Outro Personagem interessante Desse tipo Pra tá colocando esse time Então Decidi tá trazendo ele também Por esse motivo Aí agora Obrigatoriamente Tenho que usar o item, né Porque a vida tá lá embaixo Mas, é Aí nós vamos enfrentar O Nova Xeron E o Ice Xeron Então Dois inimigos aí Com bastante vida Mas, felizmente Um deles é Int, né E nós temos vários cards Do tipo físico Nesse time Então Nesse ponto A gente fica um pouco Mais safe O problema mesmo Vai ser o O nova Xeron E aí O esquema é basicamente esse Contar com a sorte Sempre, né Pra tá dizendo De super ataques Tá mandando crítico Tá mandando adicional E se manter Isso que eu falei E então Fica meio complicado Tá tirando ele da rotação Acho que mais pro final Eu acabo até tirando ele E Enfim Não acaba sendo Tão Uma decisão tão Correta Mas O que importa É que Deu certo Que eu consegui Tá concluindo Bom E outra coisa A gente percebe Que isso daqui É um pós-comentário Então Eu creio que Os próximos estádios A gente vai fazer assim Por dois motivos Primeiro que Pra encarar Esses estádios Do Battle Road Você precisa De uma concentração Muito alta E comentar E jogar ao mesmo tempo É complicado, né Você acaba tomando Algumas decisões Que naturalmente Não tomaria E também Porque Se comentar depois A gente acaba Percebendo Alguns detalhes E comentando De uma maneira Melhor aí E mais assertiva Então Eu acho que Comentando depois É um pouco melhor Porque não fica Naquela coisa Tipo Não desenrola o negócio Então Dessa maneira A gente consegue Ter um comentário Mais satisfatório E que Ajude melhor A entender Os conceitos Da gameplay E aí Nesse momento São muitos ataques Isso que é o complicado Nesse Battle Road A porrada Come tenso E Felizmente Você tem que Tentar se defender Da melhor maneira A estratégia Que eu adotei É claro Os cards físicos Atacar O Aishenon E no caso O Godita Especificamente Atacando o Nova Porque se ele for Atacar o card Int A menos que ele dê Um crítico Não vai fazer Tanto efeito E aí Eu cheguei a tentar Ativar o Dokamode Mas infelizmente Não ativou Que foi Uma pena Seria muito bacana Se tivesse Ativado Mas acho que No próximo turno A gente Tem uma rotação bacana Consegue Tá mandando Bala Pra cima deles E Aí eu percebi Também que eu precisava Começar a focar No Nova Porque como ia ter O Dokamode Ia atingir os dois Então precisaria Reduzir mais A vida dele Pra ver se já Levava De uma vez Mas O cara tem Muita vida Então você pode Mandar porrada Em cima dele Que ele vai Segurando Infelizmente Mas aí Na rotação Seguinte A gente vai Tá mandando O Dokamode Aí na cabeça Dele Possivelmente Com o Omega Eu Se fosse agora Faria com o Omega É Foi exatamente isso E linkado Com o Sincheron Aí infelizmente Eu tive que tirar O Vegeta Da rotação Justamente Por conta Desse Desse Dokamode Seria mais Interessante Tá mandando Com o Omega Afinal ele é Mais forte E linkado Com o Sincheron Enfim Poderia até Colocar o Vegeta Na frente Mas sem soltar O super ataque Com ele Seria uma possibilidade Também Analisando Agora Mas enfim Já mandou Aí Vamos ver O Aixeron Acho que já vai Nessa porrada Aí Vai ter que ver Quanto de vida Que a gente vai Estar tirando deles Os links ativos Tudo perfeito Big Bad Bosses E Porrada pra cima dele Então ainda deu um crítico Muito bom Esse Omega Do amigo Que tá 100% E ainda rolou Um adicional Então Nesse momento Foi ótimo Já sabia que Essa batalha Tava Aí Praticamente Finalizada Se bem que Acho que não vai acabar Nesse turno Infelizmente Mas O Omega Do amigo É 100% Também Foi primordial E foi perfeito Se a gente for analisar Foi ótimo Pra esse Doca Mode Então já Já facilitou Demais A vida E aí Contar Que esse ataque Do Omega Leve ele Porque se tomar Uma porrada Um super ataque A situação Vai ficar feia Até me pego Pensando Não sei se eu Chego a utilizar Um item Ou não Não Vou direto Aí na raça Mesmo E vambora Então Torcer pra que o Omega Leve logo ele Pra não correr Muito risco Muito perigo E aí com o crítico Fica tudo certo Então mais uma batalha Concluída E se encaminhando Agora pra última Que é contra O próprio Omega Que a gente vai estar Enfrentando O Omega E Nova Cheirão De novo O cara no mesmo lugar Em dois lugares Ao mesmo tempo Aliás Então Dois inimigos E muita Muita vida Que eles tem A gente sabe disso Mas Um ponto bacana É que eu tava Com muitos itens Eu tava com 5 itens Cheguei Com uma média Muito boa Até a última batalha Então Esse já era um ponto Que quando eu ouvi Eu falei Putz Esse daqui Tá promissor Acho que eu vou Conseguir Tá concluindo Aí tranquilamente E Mandei bala Decidi focar Acho que O Omega mesmo Vamos ver É o Omega E aí com o Tranks Eu mudei pro novo Porque o O Omega É a GL Então não faria muito sentido Tá atacando ele Com o Tranks STR Mas É Essa questão também Por ser Por ser times Rainbow A gente tinha uns estágios Mono De uma cor só E agora com o Card De vários tipos A gente tem que direcionar Os ataques aí Pra onde seja Mais interessante No caso ali Ele até chegou a dar um crítico Se fosse no AGL Funcionaria Mas Enfim Tem que Dividir os ataques aí Pra estar atingindo os caras Da melhor maneira Possível E aí nesse momento Foi o que eu falei pra vocês Que eu decido juntar O Godita E o O Vegeta E Tá deixando os dois juntos Porque Os links vão melhorar ainda mais Super Saiyajin É Bom Basicamente Super Saiyajin Porque os outros GT Shock Speed Já tava linkando Com Com o Omega Então É Mais pra Deixar os dois juntos E ser duas opções defensivas Aí né pessoal O O Godita Claro que Defende melhor Depois que ele dá o super ataque Mas O Vegeta Já defende Bem naturalmente Enfim Foi uma escolha aí E a gente vai ver se Até o final da batalha Foi a escolha correta Ou não Mas por enquanto Com o item ativo Tô conseguindo defender Muito bem né Como eu falei O Godita Depois que ele dá o super ataque O super ataque dele Aumenta bastante O seu ataque e defesa Então Por conta disso Ele consegue defender Muito melhor né Se ele der um adicional Então Aí O negócio melhorou Mais ainda E os ataques Com menos solto né A quantidade de ataques Que eu vou tomar ali no final Não é brincadeira Mas Felizmente O meu Omega Com uma duplicata agora Melhorou muito né Efetou agora Alguns críticos né Deu um adicional aí Com Um pouco mais de chance Né Aumentou em 3 níveis O adicional dele Enfim Tá Numa situação aí Muito melhor E aí Tipo Juntando Deixamos O que teoricamente Seria a melhor rotação Né Com os dois Xenon né O Omega e o Sin E os dois Super Saiyan 4 Juntos né Ativando aí Seus links Ao máximo Mas nessa situação Do Battle Road Né Que a gente precisa de defesa Não é exatamente Não é exatamente a melhor escolha Né Mas Com isso A gente consegue Estar atingindo O melhor potencial De ataque né Entre eles E tem ao meu favor A questão dos itens Né Tenho vários itens Para estar utilizando Então Utilizei o item da princesa Agora eu utilizei o ícarus Então sempre mantendo aí O controle da situação né E procurando Não tomar muito dano O item Como eu falei Junto com a passiva Do Omega De redução De ataque e defesa É importantíssima né A gente vê aí também Com Big Bad Bosses Enfim São várias coisas Que auxiliam né E contribuem Para você estar Tendo mais sucesso Ainda E mais tranquilidade Ao concluir Esses estágios Ali achei impressionante Até o Sinxeron Quebrando a barreira Do 1 milhão né Claro que 100% Ele faz isso aí Sem muita dificuldade Mas o meu Estando com duas duplicatas né Foi Foi a primeira vez Inclusive que eu vi ele Passar do Do ataque De 1 milhão E aí infelizmente Esse super ataque Foi Foi triste velho Mas ainda tem alguns itens Então Tipo Dane-se né Vamos em frente E aí Aquela questão também né O Godita vai receber Vários ataques Será que vai ser o super? Será que ele vai desviar? Né Fica toda essa apreensão né Pra ver se A sorte vai Ficar a seu favor Aí eu vou ter que usar Um item né Com certeza E o que está me preocupando É o Omega Atacando o Tranks Ali no final E vamos ver Seria mais interessante Usar o Android É Porque o Icarus era ativo Se eu usasse o Usher I ia desperdiçar Aí esse Esse turno aí Com o Icarus ativo E estou contando E estou contando também Que esse Omega Morra antes que ele Ataque o Tranks Vamos ver se Isso chega a acontecer Enfim Não rolou nenhum Super ataque ali Pro Godita Estar tentando desviar Então vamos mandar Bala aí no Omega Pra livrar ele Logo de uma vez Então rolou um crítico Mas os caras Tem muita vida Infelizmente Fica difícil De estar levando Assim Logo de cara Requer muito ataque E o meu Vedita Sem duplicata Também É complicado Fica Com a ausência Do crítico Você sabe que ele Pode até dar um adicional Mas o crítico Não vai estar ocorrendo De maneira nenhuma Então Esse que é um problema Também Fiz vários sumus No banner do Goku Full Power E não peguei nem ele Nem duplicatas Do Vedita Peguei duplicata Do Godita Que eu já tinha 100% Então É a vida Infelizmente Mas Agora nesse turno Não tem pra onde fugir O Omega Não tem como escapar O Omega AGL E Com Esse é uma Rotação interessante Com os dois Omega É como se eu estivesse usando Um item Né pessoal Tudo bem que o Android 8 Está ativo A defesa dele está um pouco elevada Mas Com os dois Omega É como se eu estivesse usando Um item do isso Por exemplo De redução de dano Porque Os dois Omega Estão reduzindo o ataque Dos adversários Então Torna uma rotação Muito segura Pra você estar Evitando de tomar Alguma porrada E além do mais O Sincheron Linkando com os dois Omega É ótimo Porque os dois Omega Estão com seus links Aí todos Ativos Então é realmente Fantástico Essa foi uma rotação Muito da hora De estar vendo E agora Sobrou só O Nova Cheirão Mandar a bala Pra cima dele E Finalizar logo Esse negócio Antes que ele Arrume Alguma encrenca Pra cima de mim Aí Eu não sei Se eu chego A utilizar Fico naquela dúvida Será que eu uso O item Será que eu não uso Será que eu guardo O próximo turno Fica naquela Naquela indecisão Mas acho que Acabo utilizando O Ghost Se eu deixar sim Pra evitar Qualquer problema E é uma dica O Ghost E aí Ia ser complicado Então a vida dele Aí já Por volta de 30 40% E agora Só continuar Mandando brasa Nele Pra finalizar Logo de uma vez Não tem mais De um item Então tem que ir Da forma que tá Contando aí Com a defesa Dos personagens Com as suas passivas E Mandar ferro Pra cima dele O que tiver Mandar ver O Omega aí Com 2 milhões De ataque também Não é brincadeira Né pessoal O cara não tá Pra conversa não E Esse ataque adicional Já Me aliviou muito Eu pensei Putz Agora Tá tudo certo Tá tranquilo E já Ainda mais com o crítico Aí falei Putz Acabou Já tá resolvido Tudo certo E só Só correr pra braço E aí Finalizei com o ataque Do Sincheron Também um crítico Enfim Perfeito E concluído Aí o estágio Do Super Battle Road Da categoria Shadow Dragon Então Uma categoria aí Que Como eu falei Tinha muita confiança Em tá Utilizando Mas Digo pra vocês Que não foi A minha segunda opção Eu tentei o estágio Da categoria fusão Infelizmente Não consegui Tá velho Tá muito difícil Eu tomo muito dano E o bagulho É realmente complicado Então Dá pra fazer Isso eu sei Dá pra fazer Mas Tem que contar muito Com a sorte E tá com Com a mente Bem tranquila Pra tá tentando Porque Quando você morre Na primeira vez Aí você perde a linha Total Aí o negócio Desanda De vez Mas Em relação Ao Shadow Dragon Tá concluído Estão vendo aí O time Usei todos os itens Demorei um pouquinho 20 minutos Mas o que importa É que tá concluído Então O time é basicamente Esse A única mudança Tira o Tranks Coloca o Goku Full Power E já era Não tem muito Pra onde fugir Tem algumas outras opções Como o Ice Chain On O Goku Super Saiyajin 3 Mas No geral O time vai se manter aí Entre isso Beleza Então Diga aí Se vocês já estão Adiantados Nos estádios Do Battle Road Já concluíram vários Ou se infelizmente Não tem condições Até o momento De estar concluindo eles Esse do Shadow Dragon Era um que Eu imaginava Que conseguiria Infelizmente Consegui Então Muito bacana Mais um estádio concluído E agora vamos tentar outros Saga do Majin Go O Fusão Ainda vou Tentar novamente Enfim Vou estar testando aí Vários estágios E aí Ao momento que eu concluir eles Trago aqui pra vocês Com certeza Pra gente comentar E falar um pouquinho Sobre as opções As estratégias Ideais Pra esses eventos Tá bom? Então Esse vídeo aqui é só Vou estar estando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não se esqueça de aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Vocês ainda vão ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho